Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá! Então, hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre a gestão do município e a gente vai falar sobre a função aí dos vereadores, tá? Então, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema, função dos vereadores e da Câmara de Vereadores. Vocês lembram que a PRO falou na aula de gestão do município, né, que os vereadores também tinham uma função aqui muito importante para os municípios e eu ainda falei mais, né, disse assim, ó, mas vamos, não precisa agora a gente se preocupar porque a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar também sobre a função dos vereadores. Então, a gente já falou aí sobre a função, né, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, né, que ajudam aí o prefeito e o vice aí a governarem aí a cidade, o município e agora a gente vai ver qual é a função do vereador. PRO, se a cada quatro anos a gente, os adultos, né, já que o segundo ano ainda são crianças menores, mas os adultos votam, né, e pessoas de 16, 17 anos o voto não é obrigatório, mas já pode votar e a partir de 18 o voto é obrigatório. Por que é que a gente também precisa votar no vereador? Qual é a função dele? Qual é a importância dele para o nosso município? Então, a gente vai aprender na aula de hoje. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Então, ó, por dentro da nossa história. Então, a gente vai ver um pouquinho, ó, da história da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, tá bom? Então, a Câmara Municipal de Feira de Santana foi instalada em 18 de setembro de 1833, exercendo as funções dos poderes executivo e legislativo, pois o primeiro-intendente, o coronel Joaquim Melo Sampaio, tomou posse em julho de 1890, quase 57 anos após a instalação oficial da Câmara. Então, a Câmara de Vereadores aqui de Feira de Santana, ela foi aí, né, instalada e ela começou a ser usada aí em 18 de setembro, de 1833, né, e esse, o 18 de setembro é a data também que marca a emancipação política, né, de Feira de Santana, tá bom? Então, a Câmara de Feira, né, tem uma história já de algum tempo. Essa é a imagem do coronel Joaquim de Melo Sampaio, que foi intendente, né, daqui de Feira de Santana. Nós vimos lá na aula sobre a gestão do município que o intendente era um cargo aí que existia, né, antes de ser criado aí o cargo de prefeito. Uma curiosidade é que na Câmara tanto trabalhava, né, o intendente como trabalhavam os vereadores, tá? Hoje, a gente já tem a prefeitura, que é onde o prefeito trabalha, tá? O local de trabalho do prefeito e do vice-prefeito é na prefeitura e o local de trabalho dos vereadores é na Câmara Municipal, certo? Mas antes, logo quando ela foi criada, eles trabalhavam juntos ali no mesmo prédio, tá bom? Então, vamos continuar. Nos primeiros anos, a Câmara não possuía sede própria e as primeiras sessões foram realizadas na casa de um vereador, não tendo registro de quem teria sido. Então, antes, né, da gente ter ali o prédio da Câmara Municipal, ali onde está a Câmara Municipal, se eu não me engano, é a Avenida JJ Seabra, antes da gente ter aquela sede, as sessões da Câmara, onde os vereadores iam discutir as leis, né, se aprovar o que era melhor para a cidade, eles eram feitos na casa de um vereador, tá? Um dos vereadores cedeu ali a própria casa para fazer essas sessões. Só que a gente não encontra o registro do nome desse vereador, quem teria sido esse vereador, tá bom? Por diversas vezes, as sessões também foram realizadas no antigo Teatro Santana, tá? Entre os anos de 1948 e 1967, elas foram realizadas no Paço Municipal, que é a atual Prefeitura. Então, a Câmara aí, ela já teve diversas sedes, né, e até mesmo um local, assim, que não era uma sede oficial, que foi a casa do vereador, tá? Esse é o antigo Teatro Santana, ali na rua Conselheiro Franco, tá? É uma imagem, e aqui também já funcionou a nossa Câmara Municipal. O Paço Municipal, que é a nossa Prefeitura, na Avenida Senhor dos Passos, né, esquina ali também com a Getúlio Vargas, tá? E aí a gente consegue até ver como mudou, né? A gente, inclusive, já viu essa mesma imagem em outras aulas, e a gente viu aí a mudança que teve nessa avenida, né? De 1967 a 1982, ela funcionou no sétimo andar do edifício do INSS, situada na Praça Bernardino Bahia. No início da década de 80, o prédio da cadeia pública, localizada na rua Visconde do Rio Branco, foi reformado e passou a ser a sede da Câmara Municipal até os dias atuais. Então, só nos anos 80 que a gente... A gente já tinha uma Câmara, mas a gente não tinha uma sede, né, ali como a gente tem hoje. Então, já existia a Câmara, né? Já existiam ali as funções que são exercidas na Câmara, e a partir dos anos 80 que a gente começou ali a ter a sede, né? Então, esse é o edifício, o antigo edifício do INSS, na rua Salles Barbosa. Se vocês observarem aqui, a gente tem a Praça Bernardino Bahia, que a gente também já viu em aulas anteriores, o antes e o depois, o coreto, né? E aí ele fica atrás do coreto, tá bom? E aqui é a imagem da antiga cadeia pública, que hoje é a nossa Câmara, tá? Olha lá, essa é a imagem de frente. Os vereadores e suas responsabilidades. Pronto. Tudo bem, agora a gente já viu, né, como foi que surgiu a Câmara, onde as sessões eram realizadas antes da gente ter esse prédio que é o oficial. Mas o que é que um vereador faz? O que ele vai fazer, pronto, lá na Câmara? Ele vai trabalhar lá na Câmara e ele trabalha fazendo o quê? Então, olha lá, as funções e atribuições dos vereadores são determinadas pela Constituição Federal, pela lei orgânica do município e pelo regimento interno da Câmara Federal. Então, os vereadores têm funções que estão ali dispostas, tanto na Constituição Federal, quanto na própria lei do município, e também no regimento da Câmara, porque os estabelecimentos públicos têm um regimento. A escola, que é um espaço público, também tem um regimento. E quais são essas funções? Olha lá. Funções legislativas, ó. Elaborar leis que regem o município. Então, os vereadores vão elaborar, né, é uma função legislativa. Elaborar leis, tá, que melhorem aí a convivência, tá, a distribuição de verba no município, tá? Fiscalizadora. Então, além de elaborar leis, ele também tem a função fiscalizadora. Acompanhar as ações do Executivo, fiscalizando o uso de dinheiro público, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais e até mesmo os vereadores. Então, não é porque o vereador vai fiscalizar o trabalho do prefeito, que ele vai também fazer, né, o que ele quer. Ele também precisa prestar contas do trabalho dele, porque os outros vereadores, a Câmara, também vai avaliar o trabalho dele, tá bom? Olha lá. E a função de assessoramento, ó. Sugerir medidas de interesse público ao Executivo. Então, o vereador, ele também tem essa função, né, de verificar ali o que é que a população está precisando, tá? Então, por exemplo, se é uma rua que está precisando calçar e a população passou essa informação para o vereador, ele pode ir lá, observar e sugerir ao prefeito. Ó, prefeito, tem ruas aqui precisando ser asfaltadas e por aí vai. Então, é como se ele fosse um assessor do povo, tá? Ele está ali levando uma solicitação do povo. Então, o vereador representa o povo, tá? A população. E também, ó, função administrativa. Ele administra e organiza a Câmara Municipal na regulamentação do seu funcionalismo e na direção dos demais serviços da casa, tá? Então, ele também ajuda ali a colocar a ordem na Câmara, certo? Ele também tem a função julgadora. Então, olha lá quantas funções um vereador tem. Então, é muito trabalho, né? Ó, julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores quando cometerem infrações políticos administrativas previstas na lei, tá? Então, se algum prefeito fizer algo que é contra a lei, tá? E aí ele sofre, né? Infrações, é a Câmara que vai fazer esse julgamento, tá bom? Bom, a Câmara hoje. Nas eleições de 2020, foram eleitos 21 vereadores presididos pelo Edil Fernando Torres, que é do partido PSD, tá? Pró, o que é Edil? Ó, a Pró até trouxe a curiosidade aqui. O que é Edil? Pró, que a senhora chamou o vereador Fernando Torres de Edil. Ó, Edil é o mesmo que vereador. É a linguagem aí mais formal, tá? Então, essa é a imagem dos vereadores que foram eleitos em 2020, tá? E eles tomaram posse em 2021, no dia 1º de janeiro, assim como teve a posse do prefeito e também do vice-prefeito, tá bom? E essa é a foto oficial da posse dos vereadores, tá? Alguns são novos, é a primeira vez que estão sendo aí vereadores aqui em feira, tá? Outros já são vereadores, né? De outras eleições e conseguiram se reeleger, tá bom? Então, olha lá, a Pró trouxe pra vocês verem agora quem são os vereadores que foram eleitos pela população de Feira de Santana. Então, ó, eu trouxe aqui primeiro Fernando Dantas Torres, tá? Aqui tem um partido, tá? Em todos, a gente vai ter o partido, tá? Segundo ano, o partido, né? Que ele faz parte, que é o PSD. E Fernando Torres é o presidente da Câmara, tá? Pró, e o que é que o vereador Fernando Torres faz enquanto presidente? Bom, além de todas as funções que nós já vimos, né? Que um vereador exerce, ele também vai ter a função ali de colocar ordem nas sessões. Então, por exemplo, quando tem sessão na Câmara, por exemplo, pra aprovar uma lei. Então, é Fernando Torres que vai, né, começar falando, falando porque é que eles estão se reunindo, explicar, né, qual é a lei, o que é que diz essa lei, dá a palavra, pra colocar ordem mesmo. Porque imagine ali um espaço com 21 pessoas, se todo mundo quiser falar de vez. Não é assim na sala de aula, às vezes a Pró faz uma pergunta, todo mundo, e a Pró começa, não, um de cada vez, levanta a mão, vamos fazer uma ordem aqui, deixa eu anotar, agora tá na vez de fulano. Então, é isso que o presidente vai fazer, pra ficar ali bem organizado. Mas ele também tem a mesma, né, aquelas mesmas funções que nós já vimos dos vereadores, tá? De fiscalizar o trabalho do prefeito, né, de levar ali as reclamações da comunidade até o prefeito, tá bom? Olha lá, é José da Costa Correia Filho, conhecido como Correia Zezito, que é do Partido Patriota. Então, mais um vereador daqui de Feira de Santana, tá? Outro vereador que também foi eleito, olha lá, Edvaldo Lima, que foi reeleito, né? Edvaldo Lima já era vereador, então, Edvaldo Lima dos Santos, do Partido MDB. Emerson Minho, né? Emerson da Costa dos Santos, do Partido DC, tá? A Pró colocou aqui em cima o nome, como eles, né, são chamados, são conhecidos, e aqui é o nome deles que consta lá no documento, tá bom, segundo ano? Porque alguns candidatos, quando eles vão concorrer às eleições, e até mesmo como eles são chamados no dia a dia, eles usam, né? Alguns podem usar ali alguns apelidos, né? Então, por exemplo, Emerson Minho, o nome dele, ó, Emerson Costa dos Santos, mas ele é conhecido, é chamado de Emerson Minho, tá bom? Então, aqui em cima vai ter o nome como ele é chamado, e aqui, ó, é o nome dele que tá lá no documento, tá certo? Eremita Mota, que é do Partido PSDB, desculpa, então, Eremita Mota. Ó, Fabiano Davan, o nome dele, ó, no registro, no documento, Fabiano Nascimento Souza, é do Partido MDB, tá bom? Galeguinho SPA, Galeguinho, ele já era bastante conhecido, porque ele é músico, né, é cantor, e ele conseguiu se eleger nas eleições de 2020. O nome dele, lá no documento, né, Flávio Arruda Moraes, é do Partido PSB, tá bom? E aí, ele, o nome artístico dele, que ele já usava como cantor, Galeguinho SPA, é o nome também que ele é conhecido, tá? Olha lá, Ivanberg Lima, né? Ivanberg dos Santos Lima, do Partido PT, é outro vereador do município de Feira de Santana. Jonatas Monteiro, que é conhecido como Rasta, tá? Jonatas, que é do Partido PSOL, tá bom? Jurandir Carvalho, é Jurandir da Cruz Carvalho, do Partido PL. Ludi Rony, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, do Partido MDB, tá? Luiz da Feira, Luiz Pereira Dias, do Partido PRÓS, e aí ele é conhecido como Luiz da Feira, certo? Lulinha, então, ele é conhecido como Lulinha, mas o nome dele, ó, Luiz Augusto de Jesus, do Partido DEM. Pastor Valdemir Santos, então, ele é conhecido como Pastor Valdemir Santos, e o nome dele, pro lá no documento, Valdemir da Silva Santos, do Partido PV. Paulão do Caldeirão, ó, é José Paulo Pereira Barbosa, é do Partido PSC, tá? Então, todos esses são vereadores de Feira de Santana, lembrando que são 21. Olha lá, Pedro Américo, então, Pedro Américo Lopes, do Partido DEM, tá? Vereador aí, de Feira de Santana. Pedro Cícero, então, ó, o nome dele, lá no documento, Pedro Cícero Marcênio Silva, do Partido Cidadania. Petrônio Lima, Petrônio Oliveira Lima, do Partido Republicanos. Rondo Povo, então, olha lá o nome dele no documento, ó, Ronaldo Almeida Caribé, do Partido MDB. Silvio Dias, é, Silvio de Oliveira Dias, do Partido PT. E Zé Curuca, tá? Ele é conhecido como Zé Curuca, mas o nome dele, lá no documento, ó, José Marques de Messias, do Partido DEM. Então, são aí, é, os 21 vereadores eleitos, né, alguns também foram reeleitos, a gente viu pessoas ali que já eram vereadores e conseguiram a reeleição no ano de 2020 e tomaram posse agora no ano de 2021, no dia 1º de janeiro, tá bom? Pró, a gente já viu o que os vereadores fazem, qual é a função deles e o que é que eles não podem fazer. Será que os vereadores podem fazer tudo? Podem fazer o que eles quiserem? Então, vamos ver. Eles não podem, ó, mandar fazer obras como asfalto, galeria de esgoto, pavimentação e estradas. Por quê? Pró, quem autoriza essas obras é o prefeito, tá bom? Eles podem sugerir, mas eles não podem assinar uma documentação autorizando obras, tá? Eles podem sugerir ao prefeito, levar, né, a reclamação do povo, falar, ó, aqui tá precisando de asfalto, mas quem faz essa liberação não é o vereador, tá bom? Eles podem criar projetos, inclusive, pra fazer esse tipo de obra. Bom, eles também não podem, ó, contratar professores, médicos ou qualquer outro funcionário público, até porque a contratação de funcionário público passa aí por um processo de seleção, né? Às vezes por concurso público, às vezes, né, por regime de direito administrativo, que é um serviço temporário, né, mas os funcionários públicos, eles são contratados através aí de uma seleção, tá bom? Criar leis que vão contra as determinações da Constituição Federal. Então, os vereadores não podem criar leis que vão contra o que diz a Constituição Federal. Então, por exemplo, a Constituição Federal diz que a gente tem o direito de ir e vir, tá? A gente tem o direito de ir na rua, a gente tem o direito de ir de um bairro a outro, de uma cidade a outra. Então, o vereador não pode criar uma lei impedindo das pessoas saírem de casa, tá bom? Então, porque a propícia vai contra o que determina a Constituição Federal, que é a lei maior do país. Então, as leis criadas, né, pensadas, sugeridas pelos vereadores, têm que estar de acordo com o que a Constituição determina, tá bom? E a gente tem aí, né, algumas ações e algumas diferenças. Então, aqui, por exemplo, ó, Prefeitura retoma a pavimentação de ruas nos bairros Papagaio e Conceição. A gente tem o site da Câmara de Vereadores, tá? Onde a gente pode estar sempre olhando como está o trabalho da Câmara. Então, quando a gente fala, pessoal, de poder público, a gente tem acesso, tá? Às informações do trabalho. Isso tudo fica no site. Quando a gente fala de recurso, fica também ali no portal da transparência, tá? E na Câmara aqui também a gente consegue acompanhar o trabalho dos vereadores. Então, aqui, ó, após o realinhamento do preço com as empresas responsáveis por pavimentar ruas dos bairros Conceição e Papagaio, as obras estão, então, paralisadas devido ao aumento de custos durante a pandemia da Covid-19, foram retomadas pela Prefeitura. A informação é do líder da bancada governista, vereador Lulinha, do DEM, que, na sessão desta quarta-feira, destacou os recentes investimentos do Executivo Municipal nos âmbitos da infraestrutura sobre a educação. Dentre as iniciativas citadas por Lulinha, está a entrega do Ambulatório Ginecológico da Policlínica do Tomba, inaugurado ontem. O novo setor prestará atendimento especializado à saúde da mulher, oferecendo, dentre outros serviços, consulta com ginecologista, ultração e exame preventivo. O parlamentar também mencionou a reforma de unidades da rede municipal de ensino, com o objetivo de retomar suas estruturas semelhantes à rede particular. A escola professora Almira Oliveira Santos, na Condé, está linda. Isso aqui já é uma fala do vereador, tá? Grande espaçosa para a comunidade. Lá será feita também uma quadra de esportes, tá bom? Então, é uma maneira, você pode estar acompanhando, tá? Eu votei no meu vereador, ele está trabalhando, o que é que ele está fazendo? Então, tem como a gente estar fazendo esse acompanhamento, certo? Tanto do vereador como dos outros, do prefeito, do vice-prefeito, tá bom? O site da prefeitura traz várias notas de eventos que eles participaram, inauguração de escola, inauguração de posto de saúde, inauguração de uma avenida que estava fechada ali para fazer alguma melhoria. Então, a gente, enquanto cidadão, consegue acompanhar o trabalho das pessoas aí que ajudam aí a governar a nossa cidade, tá bom? Olha lá a ação do Edil Lulinha, né? Olha lá outro, ó. Fernando permite as cinco entidades usarem a tribuna livre em uma mesma sessão. Então, é uma ação ali, ó, do vereador Fernando Tor, tá? Olha lá, uma ação agora, ó, de um outro vereador ali, professor Ivan Berg, Comissão de Educação e Cultura da Câmara, falar relatório sobre a adequação das escolas para o retorno das aulas. Então, ali a preocupação do vereador, né, Ivan Berg, que também é professor. Então, a preocupação de voltar às aulas, tá? Porque as crianças não podem ficar sem aula, mas de uma maneira segura, protegendo as crianças, protegendo os professores. Como é que faz isso? Fazendo exatamente aí essa adequação aí das escolas para o novo protocolo de biossegurança, tá bom? Pronto. E aqui, ó, para refletir. Diante de tudo que aprendemos sobre as funções e atribuições dos vereadores, se você fosse vereador por um dia, o que você faria pela cidade? E aí, segundo ano, o que é que vocês me dizem? O que é que vocês pensariam aí? Se você fosse vereador, o que é que você pensaria em fazer? Pela cidade de Feira de Santana, o que é que vocês acham aí? Que ainda precisa, né? A gente está olhando aí. O que é que vocês me dizem? Então, vocês podem, ó, escrever, se quiserem, tá bom? E vocês também podem, até se quiser, gravar um vídeo falando, né? Se eu fosse vereador por um dia, eu melhoraria algo que está acontecendo aqui na minha rua. E aí você fala o que é. Se você gravar esse vídeo, pede ao papai e à mamãe, tá? Como a Pro sempre pede, para postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver, tá? Qual é a sua proposta aí, como vereador por um dia, para melhorar ainda mais a cidade de Feira de Santana, tá bom? Bom, e antes da gente encerrar a nossa aula, aquelas orientações de sempre que a gente dá aqui, que eu sempre deixo, tá? Se ficou ainda alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje, vocês já sabem, a gente tem várias playlists, né? Lá no YouTube, no canal da Secretaria de Educação, e a gente tem a playlist do segundo ano. Então, as aulas ficam todas salvas lá na playlist. Você pode voltar, assistir essa aula novamente, tá bom? Para tirar aí as suas dúvidas. Ou você pode sempre, ó, estar trocando ideias aí, né? Com seus coleguinhas, tá bom? Conversar em casa também com o papai e a mamãe. Se você tiver acesso e puder pesquisar também, vocês podem pesquisar, tá? Ou anotar essa dúvida e tirar com o seu professor. Tá bom, segundo ano? Então, mais uma vez, ó, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.